Fabrício, boa tarde. Ontem acho que a torcida meio que se surpreendeu com aquele gol de falta. Será que você falasse um pouco ali naquele momento, eu percebi que você ali pegou a bola e falou eu vou bater e o peso dessa vitória para a sábado clássica, que todo mundo está esperando a importância deste jogo ontem contra o Atlético. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essas faltas são uma característica minha, desde quando comecei minha carreira eu consigo pegar bem de longa distância. Então na hora ali eu conversei com o Pará, com os outros que tenho o costume de estar sempre atento e a oportunidade eles me deram e graças a Deus consegui ser feliz e marcar a falta. Mas em relação à importância, a importância é o foco nosso no campeonato, o nosso objetivo que a gente vem buscando. Jogo a jogo, a gente está levando cada jogo como se fosse uma final. E a gente espera, jogo a jogo, galgar nosso espaço no campeonato e, como eu falei, botar o Guarani onde ele sempre mereceu estar. Bom, Fabrício, você é um cara acostumável a esse tipo de clima, né? Já passou por clássicos na sua vida e com a experiência que você tem, a gente se conhece há um certo tempo, o que é que você pode ajudar para o grupo? Qual a sua contribuição nesse momento em que o Guarani está chegando no G4 e tem esse derby aí pela frente? Foi como eu falei, a gente tem que lidar no campeonato, jogo a jogo, cada jogo tem a sua importância. É óbvio que o derby é diferente, tem um algo a mais, tem um peso a mais, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter tranquilidade e levar como uma final, como todos os jogos que a gente vem fazendo. Trabalhar junto com o professor para ver as deficiências do time dele, da ponte, para poder ter vantagem em cima disso e conseguir impor o nosso jogo para sair com a vitória. Fabrício, o Guarani teve muitos altos e baixos durante o campeonato, principalmente no primeiro turno. E aí havia a expectativa desse segundo turno de como seria. Vocês começaram com aquela derrota amarga para o Fortaleza e agora vem de duas vitórias. E ontem foi, acho que, por unanimidade, a melhor atuação do time em todo o campeonato. Quanto que é importante ter tido uma atuação como a de ontem, sabendo que vocês têm um jogo desse tamanho? Quanto que é questão da moral para vocês foi importante o jogo de ontem para encarar esse derby no sábado? Toda vitória é importante, toda vitória tem seu gosto diferente por ser vitória, mas a gente tem que ter o pé no chão, ter a consciência de saber que nem sempre na vitória tudo está correto, tudo está certo, como também na derrota nem tudo está errado. Então a gente tem que ter o pé no chão, continuar trabalhando, ajustando, buscar estar sempre crescendo para conquistar o nosso espaço dentro da tabela. Queria saber, em relação à torcida, no primeiro turno o Guarani teve a presença da torcida aqui e ainda assim no derby acabou perdendo para a ponte. Será que, de repente, não ter a torcida ao lado pode gerar menos pressão lá no Moisés Ocarelli no sábado? Ou não? A torcida faz falta nesse momento para vocês? Com certeza a torcida faz falta para a gente, a gente sabe da importância dela para a gente, a gente sabe que ela quando joga junto a gente tem um empenho muito melhor, muito maior, como foi ontem no jogo. Infelizmente a gente não vai poder contar com eles no estádio, mas a gente tem certeza que eles vão estar em casa, onde for passando energia positiva e a gente vai estar lá dentro de campo honrando essa alegria que eles dão para a gente. Fabrício, o Guarani conseguiu, nesses dois últimos jogos, equilibrar o ataque com a defesa. Mas para o derby, você acha que o que vai fazer a diferença vai ser o fator psicológico? O derby é um jogo diferente, como eu falei, tem um peso diferente. Então a gente vai ter que ter calma, tranquilidade, saber conciliar essa pressão, esse nervosismo para poder fazer um bom futebol, praticar um bom futebol, assimilar essa pressão para poder organizar o nosso time em campo, fazer o que o professor Alberto vai propor para a gente, para poder conquistar a vitória. Fabrício, vocês venceram bem, a Ponte Preta ontem não foi tão bem como vocês. Três pontos à frente, dá para considerar que o Guarani, pelo momento, tem um leve favoritismo para o jogo de sábado? Como eu falei, clássico não tem favorito. O clássico se define dentro de campo, a gente sabe que a Ponte Preta tem um grande time, tem um grande elenco, nós também temos, a gente sabe da nossa força. Mas como eu falei, pé no chão, jogo a jogo, vamos trabalhando, devagarzinho, com humildade para conquistar o nosso espaço. E, diante do clássico, a gente vai respeitar a Ponte Preta, mas vamos impor o nosso jogo, como o Guarani sempre tem que fazer. Lógico que você não vai falar de favoritismo, mas em relação ao ambiente de trabalho. Você acha que o ambiente do Guarani, diante da atuação, diante do resultado, vai ser um ambiente mais tranquilo, mais saudável para trabalhar do que a Ponte? Que perdeu, que está atrás, desvantagem na classificação? Trabalhar com vitória é melhor? Com certeza trabalhar com vitória é melhor, mas o nosso ambiente aqui é muito bom. Eu sou o mais novo, eu acho, e eu tenho certeza que é um dos melhores ambientes que já passei na minha vida de elenco. É um ambiente leve, que tem cobrança, que tem trabalho, mas é um ambiente bom. Óbvio que você com vitórias, o ambiente fica melhor, fica mais leve. Porém, foi o que eu falei, a gente tem o pé no chão, a gente tem consciência da importância desse jogo, pelo que ele é, por ser um clássico, e pelo nosso objetivo no campeonato. Ô Fabrício, você não era um dos que estavam aí pendurados com dois cartões amarelos, mas tinha algumas peças importantes que estavam, né? O Kevin, o Pará, também o Matheus Oliveira, e nenhum deles tomou o terceiro. Aconteceu alguma conversa no vestiário para também ali tomar cuidado com esses cartões na partida de ontem? Ou seria algo do jogo? Era coisa assim que não dava para segurar muito? Se tivesse que tomar o cartão, teria que tomar? Ou teve um bate-papo ali antes da partida? Com certeza a gente pensou sobre essa situação, mas a gente sabia da importância do jogo de ontem. Até pelo Atlético ser um time que está brigando ali em cima também. Era um confronto direto, então a gente teve que ir para esse risco. Graças a Deus, a gente teve uma noite muito feliz ontem. A gente conseguiu impor nosso jogo, eliminar esse ataque rápido deles e muito bom que eles têm. E isso facilitou nessa questão. A gente não ficou tão exposto, evitou essas faltas perigosas que às vezes nós temos que fazer. Mas com certeza foi falado e graças a Deus a gente não perdeu ninguém para o Clássico. Fabrício, você tocou num assunto interessante, né? Apenas a sua resposta é que para você, Clássico não tem favorito. No primeiro turno você não estava aqui e muitos colocavam o Guarani como favorito e veio o revés. Primeiro, se isso é para você, jogadores mesmo, você chegando depois está engasgado, né? Quer dizer, vencer a ponte hoje talvez seja questão de onda pelo que aconteceu no primeiro turno. E se o Guarani, pela vantagem numérica em relação à classificação, na tua opinião, levará vantagem para esse jogo? Como eu respondi até em relação ao ambiente, que ele falou, o ambiente com vitória é melhor, é um ambiente mais leve. Mas a gente sabe o que é o Clássico, o que representa o Clássico. Com certeza estamos engasgados. Mas o que eu falei, a gente vai para o jogo, vamos respeitar o time da ponte, mas vamos impor dentro dos nossos inimigos, das nossas capacidades. O futebol Guarani vem apresentando, principalmente para conquistar a vitória e ganhar o nosso espaço no campeonato. Fabrício, eu estava levantando a sua ficha aqui, você até me corre, se eu estiver errado. Você ficou muito tempo aí no futebol europeu, você se lembra do último clássico que você disputou aqui no futebol brasileiro? Se eu não me engano, foi pelo Fluminense. Não, Vitória e Bahia, 2013, final do baiano. Não. Na Fonte Nova? Não, 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 foi o meu último clube no Brasil, foi o Fluminense. Eu joguei Clássico do Rio, joguei Fluminense e Flamengo, joguei Fluminense e Vágio. Aquele Vitória e Bahia, você lembra? Com certeza. Conta um pouquinho daquela história, aquele jogo na Fonte Nova, uma final, você fez gol. É, foi bom, foi um jogo marcante na história do Vitória, a gente conseguiu uma vitória para o 7x3. Foi histórico, consegui contribuir, foi um jogo que ficou marcado na minha carreira. Bom, o tempo todo você está falando que Clássico é diferente. O que é diferente no Clássico? A semana já começou diferente? Você já sentiu um clima, um cheiro diferente no ar, em Campinas? O que está diferente? Tudo é diferente. No Clássico, o clima, a expectativa, a ansiedade, tudo é diferente. Mas cabe a gente saber canalizar isso e levar isso de forma positiva para o jogo para conquistar uma vitória lá dentro do Moisés. Fabrício, até você assumir a titularidade na zaga, a defesa do Guaraníte era o principal alvo de críticas. O goleiro, a dupla de defesa foi trocada várias vezes. Você e o Felipe Maia, lá no Maranhão, o Guaraní já conseguiu passar sem tomar gols. E ontem também, novamente, mas mostrando mais segurança defensiva. Queria que você falasse como é que você está sentindo esse cruzamento com o Felipe Maia e também com o Rogênio. Foi como eu falei, às vezes é normal do futebol. Acaba que todos os gols, quem aparece no lance, quem vai estar sempre no lance, somos nós defensores. Só que, às vezes, a gente também tem que ter reconhecimento e pensar no ponto positivo. Os atacantes também têm os méritos deles, os outros times também têm os méritos deles, entendeu? E junto com o time inteiro, a zaga tem a sua importância. E esses dois jogos, ficou comprovado que a gente depende muito, vem do atacante até a gente. Se a gente consegue quebrar o ritmo do jogo do time adversário e conter as jogadas perigosas deles, isso facilita o nosso trabalho lá atrás. E acho que isso é um fruto do trabalho coletivo, não só da zaga. E eu tenho certeza que a gente tem muito a crescer ainda, justamente por esse entrosamento que está acontecendo e pelo empenho, principalmente, da parte ofensiva da gente. Fabrício, você não estava aqui no primeiro derby. Você viu isso como fator positivo, fator negativo, que de repente está isento? Ou quem estava aqui, que está com o adversário entalado na garganta? E outra questão, vocês estavam afim de falar de derby assim desde a semana passada? Já estavam analisando? Estavam ansiosos para esse clima? Todo jogador gosta desse momento, né? Infelizmente, não tive a oportunidade de estar aqui, mas queria ter participado junto com o grupo. Infelizmente, foi um resultado adverso. Mas foi como eu falei, a gente está com os pés no chão, a gente vem trabalhando numa crescente. A gente sabe da importância desse jogo, não só pelo Clássico, sim pelo nosso objetivo, que é o campeonato, que é o objetivo maior. Mas, como eu falei, o Clássico tem algo mais. Não conheço nenhum jogador que não goste de estar presente, de participar de um Clássico desse. E espero que tudo possa correr bem para o Guarani.